E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área. Bora falar um pouco sobre a nova atualização do GTA Online que está chegando nesta quinta-feira? Bora lá então pessoal, exatamente, nova atualização chegando no GTA Online dia 6 de maio de 2021 a partir das 4 e meia da manhã aqui no canal Hunters Clan vai ter uma live especial mostrando tudo que vai chegar nessa atualização. Nós já sabemos que na atualização já terá logo de cara triplo dinheiro e triplo RP, mas já já eu vou falar para vocês o que acaba hoje e o que deve chegar amanhã, beleza? Mas antes eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, só que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado mesmo. Pessoal, é o seguinte, na atualização do dia 29 de abril de 2021, quinta-feira passada, Rockstar fez a publicação no boletim oficial dela, onde ela fala que tráfico de armas, a ocupação perfeita em Sossonandrias, para quem tem aspirações de ascender na pirâmide social e um apetite insaciável por investir em tecnologia de veículos e armas de classe militar. Tanto os veteranos no tráfico de armas quanto empreendedores principiantes poderão aproveitar os benefícios dessa indústria altamente lucrativa durante todo o mês no GTA Online, com uma série de recompensas de bônus e descontos especiais, bônus e descontos especiais a partir desta semana, ok? Isso quem está dizendo é a Rockstar, e ela realmente fez uma atualização interessante referente a tráfico de armas para quem já tinha o bunker e para quem não tinha o bunker. Ela realmente fez algo especial. Vamos continuar lendo essa informação? A Rockstar também disse que se você ainda não tiver iniciado o seu esquema de tráfico de armas, o Maze Bank vai começar a semana com desconto de 50%, tanto no bunker que era para comprar, ou 50% de desconto nas melhorias, fechou? Então ela já começou a falar aqui, por isso que ela estava falando que para iniciantes também, principiantes também, quem não tinha o bunker. Então para quem já tinha, vai poder reformular com 50% de desconto, ou para quem não tinha, pode comprar por 50% de desconto. E aí ela fala aqui o seguinte, triplo dinheiro e RP em vai ou racha até o dia 2 de junho, ou seja, o mês todo. Então a gente já sabe que tem, pelo menos no mês de maio inteirinho, o triplo dinheiro e triplo RP no vai ou racha. Isso é muito legal. Então ela colocou triplo dinheiro e triplo RP no vai ou racha. Será que vai ter mais triplo dinheiro e triplo RP além do vai ou racha? Colocou duplo dinheiro e duplo RP em desafios de bunker. Esse aqui termina hoje. Não é só o desafio do bunker, mas é o desafio do cassino, também o desafio da base de mísseis, que são os modos adversários. Colocou duplo dinheiro e duplo RP nas missões de venda do bunker. Então aproveite hoje, somente até hoje, para vender o seu estoque do bunker. Item grátis, para quem comprou o bunker ou para quem já tinha o bunker, vai ganhar esse item grátis a partir dessa semana. Então a partir de amanhã pode estar disponível já essa camiseta. Também a mesma coisa, só que aqui é o seguinte, esse item grátis, a estampa, somente para quem chegar no nível 100 ou quem já é a partir do nível 100 vai ganhar essa estampa gratuita. E o carro do cassino dessa semana é o último dia para você conseguir o Revolter, totalmente de graça no cassino. Aí tem os descontos especiais para vocês aproveitarem. 50% no bunker, 40% nas armas laser, se você não tem ainda, vale a pena você comprar. Aqui os veículos eu já não acho vantajoso, mas se você quiser comprar, porque a gente sabe que eu faço o método de pegar os veículos do amigo, mas se você joga totalmente honesto e quer comprar, então 40% de desconto em todos esses veículos que eu estou mostrando para vocês aí na tela. E por fim, tem a promoção de 200 mil em dinheiro para associar sua conta no Prime e ainda tem o radar grátis. E 70% de desconto no JB700, 70% de desconto no Boxville e 35% de desconto no Bot Armado. Bom, isso foi o que a Rockstar prometeu para a semana passada até hoje, até o dia de hoje. Tudo isso termina hoje, então aproveite hoje. Mas o que será que vai chegar a partir de amanhã? Olha pessoal, tem a possibilidade de chegar a Pantera? Acredite se quiser, tem a possibilidade de chegar a Pantera ainda. E aqui? No caso, os veículos que podem chegar aqui na roleta, no pódio do cassino. São os veículos que eu vou falar para vocês agora. Agora, pode chegar a Rackshow Drag, o Jipinho lá de Caio Périco, o Ikle, né? Pode chegar o Nero, pode chegar o Freecowler e pode chegar ainda o Drift Yosemite. São esses os veículos que podem chegar amanhã, qualquer um deles. Beleza pessoal? Então não perca live aqui no canal amanhã, a partir das 4 e meia da manhã. E hoje tem mais novidades para vocês aqui no canal. Não percam, beleza? Eu peço para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, um grande abraço para vocês. E até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Ah, quer ganhar o carro ainda hoje? Veja o método da roleta infinita para você ganhar 100% esse veículo aqui. Eu vou deixar no comentário fixo. Um grande abraço para vocês. Agora sim! E até mais pessoal! Like no vídeo, hein? E aí Amém. Amém.